Olá, meninas! Voltei aqui pra mostrar pra vocês como fazer esses chatonzinhos assim, ó. Tem esse da coroinha. Tá vendo como é bonitinho, ó? Pra vocês colocarem em laços, fica lindo, perfeito. E tenho esse aqui de coração, em forma de coração. Ele foi feito com aqueles estrais coloridos, por isso que não tá dando muito assim pra, assim, focar, né? Que é um coração, mas ao vivo aqui tá dando bem pra ver. Aí, eu vou fazer esse coraçãozinho aqui, no estrais um pouco menor e nele normal, sem ser colorido. Vamos fazer esse aqui primeiro, ó. Esse aqui, gente, fica perfeito nos laços. Olha que coisa mais linda. Tá vendo? Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Pra fazer essa base aqui, eu usei sete fileirinhas de dois, ó. Tá vendo? Sete fileirinhas. Então, eu vou cortar sete aqui. Deixa eu tirar mais esse silicone aqui que tá passando. Aqui, deixa eu ver, dois, quatro, sete aqui. Aí, ó, tem sete aqui, tá vendo? Sete fileirinhas. Eu venho, ó, deixa eu ver se dá pra fazer outro aqui. Deixa eu guardar. Eu passo na manta, na manta, eu passo a cola instantânea mesmo. Que é a que não solta mais do feltro. Tem que colar bem retinho. Aí, tá vendo? Aí, ó. Aí, a gente cola a base. Vai ficar assim. Pra fazer essa aqui, eu fiz com as pérolas número quatro. Se vocês forem fazer com a pérola número seis, a coroa vai ficar maior, né? Mas, eu creio que também dá pra fazer. Só vocês aumentarem mais aqui embaixo um pouco. E o strass também, né? E esse strass aqui que eu usei foi um bem pequenininho. Deixa eu pegar ele aqui pra vocês verem. Ó. Ele é bem... Eu acho que ele é o menor que tem. E ele é daquele juntinho, tá vendo? Mas, também dá pra fazer com o outro, viu? Só com o outro assim, tipo assim, entendeu? Mas, só que a coroa vai ficar maior. Então. Primeiro, eu vou fazer a cor... Ó. Primeiro, eu fiz assim. Deixa eu pegar aqui minha agulha, que eu sempre... Quando eu vou trabalhar com pérolas, eu sempre gosto de usar agulha. Ó. Ó. Aqui... Deixa eu ver se dá pra ver. Dá. Ó. Aqui tem três de um lado, três do outro e no meio uma, né? A gente vamos começar aqui, ó. Gente, e um detalhe sobre a cola. O strass fica verde, como eu já falei em outros vídeos, verde escuro. Por causa da composição da cola de silicone. Vocês devem comprar uma cola de silicone que não contém metanol. Entendeu? Essa cola mesmo não contém. E essa aqui também não contém. E ela cola super bem. Não tem problema nenhum com ela. Mas eu prefiro. Eu gosto muito mais dessa, mas a outra também é ótima. Então, esse é o segredo. Não tem nada a ver com o strass de primeira linha ou segunda linha. Isso não tem nada a ver. O que influencia mesmo é a cola. Então, ó. Eu começo aqui, ó. Passando aqui. Um pouco de cola. Seja generosa, viu, gente? Vocês aí com a cola não passam pouca, não. Mas também não exageradamente, ó. Aí eu sempre gosto de colocar a pérola assim, ó. Aí eu venho e coloco nessa fileirinha aqui, ó. Do meio que eu falei pra vocês. Se não ficar centralizada, a gente puxa mais. Tá vendo? Ela ficou no meio. Aí eu venho com as duas. Mais duas, né? E colo aqui. Encaixo elas aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar assim. De novo. Se tiver pouca cola, você vem e passa um pouco. Um pouco mais. De novo com duas pérolas. Lembrando que essa pérola é de quatro milímetros. Número quatro. Aí. Aí vai ficar assim, tá vendo? Como esse. Cinco pérolas. E venho. Novamente venho aqui, ó. Passo cola aqui, em volta. Fecho pra me lazar. E venho com o meu strass pequenininho. Vocês podem tá fazendo com o material que vocês tiverem aí, entendeu, gente? Agora só não vai fazer com aquele enorme, né? Dá pra fazer com esse aqui, ó. Eu creio que dá. Esse aqui, ó. Eu não sei os números de strass. Porque eu não compro rolo, eu compro por metro. Então, eu não sei. Aí, ó. A gente vem, encaixa a pontinha do strass na terceira fileirinha daqui pra cá. Depois da do meio. Ó. A gente faz assim. Centraliza ela. Aí a gente vai arrudeando aqui, ó. Tá vendo? Aí a gente calcula mais ou menos onde vai acabar. E corta aqui. Vixe, mas sumiu. Agora deixa eu voltar de novo. Deixa eu puxar aqui um pouco. Tá virando aqui, ó. Vocês vêm e faz assim, ó. Com estresse. Esses strass assim, juntinho, é ruim pra cortar. Mas também não tem... É ruim pra você encaixar a tesoura no meio dele. Aí você vem e vai ajeitando aqui. Sempre vira o strass pra cima. Não deixa ele trote, não. Fica feio. Aqui a cola tá vazando. Vou passar a pegola no meio. E vai ficar assim. Tá vendo? Aí a gente vai ajeitando aí conforme vai fazer. Pronto. Aí aqui do lado, eu passei cola. Passo cola aqui, ó. Uma camada boa, gente. Pego aqui uma pérola. Coloco na agulha pra me ajudar mais aqui. E coloco aqui, ó. Nesse cantinho. Depois venho com mais duas. Com agulha é melhor porque ela já fica, tipo... Os furinhos dela já fica pro lado, né? Aí, ó. Tá vendo que já ficou aí certinho aqui, né? Tá. Aí a gente vem, passa a cola aqui em volta. É muito fácil, gente. Vocês podem tá fazendo aí de qualquer cor. Vocês queiram aí. Nossa, deve ficar muito lindo. Um vermelho. Um rosa. Ó. Aí você tem que ficar... Tem que encaixar certinho, ó. Tá vendo? E vem trazendo pra cá. Mede mais ou menos onde vai ficar. Já sei aqui, mais ou menos. Aí a gente vem e faz assim, ó. Vira e faz encontrar... Faz o estraiz de se encontrar com a manta aqui, ó. Tá vendo? O finalzinho. Aqui, ó. Tá vendo como é que tá aqui? O final encontrando o estraiz. Aqui, ó. Deixa eu mostrar melhor. Aqui, ó. Opa. Deixa eu mostrar aqui. Ó. 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 O finalzinho aqui. Tá encontrando já diretamente com a manta. É porque esse celular meu não foca. Uma merda. Deixa eu ver se vai. Vai, não. Tem jeito, não. Aqui, ó. Deixa eu ver se esse vai. Vai, não. Tem jeito, não. Tá aqui. Mas tudo bem, gente. Vocês vão ter que encontrar... O estraiz com a manta. Aqui, ó. Fazer como se estivesse saindo, né? De novo aqui do lado. Mesma coisa. A gente vem com a pérola. Uma. Colo aqui. Aí. De novo, eu já passei cola aqui o suficiente. Então, eu já vou colar o estraiz. Deixa eu ver aqui. Aí. Aí. E aí. Aí. Eu não gosto quando fica virando, deixa eu me dar uma agonia. A gente vai fazendo assim, virando o estresse pra encontrar aqui. Tá vendo? Aí. A gente ajeita pra ficar as duas partes iguais. E pronto, gente. É isso, ó. Aí vai ficar assim a coroa. Ó. Não tem segredo nenhum, é muito fácil. E no laço, eu vou fazer o próximo laço e eu vou colocar. Aí vocês vão ver como vai ficar perfeito, ó. Deixa eu botar mais pra cá pra ver se foca. O celular é uma bosta. Aí. Aí a gente espera secar, né? De um dia pro outro. E depois só cortar. É muito fácil de cortar. Esse aqui é um pouco mais complicado de ser cortado, mas também a gente dá um jeito, né? Então, bora lá fazer o coração. O coração também fica super lindo. Eu vou fazer com... Deixa eu ver aqui. Com esse aqui, gente. Eu não sei que número é, gente. Não me pergunte, porque eu não sei mesmo. Não sei. Sinceramente, não sei. Nós vamos fazer assim. Vamos cortar três partes, que são essas daqui, ó. Essa, essa do meio e essa. Três partes com cinco pedrinhas. Três de cinco. Três de cinco. Mais uma. Esse aqui que eu vou fazer agora vai ficar menor do que esse outro, viu? Não se... Não se... Apavorem aí. Porque vai ser assim mesmo. Dependendo do tamanho do seu strass, vai ficar diferente. E, ó. Aí, duas partes com quatro pedrinhas. Duas partes com quatro pedrinhas. Deixa eu cortar aqui, que eu amassei essa partinha. E duas partes com duas pedrinhas. A gente corta primeiro tudo e depois a gente monta. Pronto. Deixa eu guardar aqui. Pronto. Tá aqui. Minhas partes. São... Vou repetir, gente. Ó. Três partes com cinco pedrinhas. Aqui as três partes. Dois pedaços com quatro pedrinhas, que estão aqui. E dois pedaços com duas pedrinhas. Eu vou fazer com essa aqui, com essa cola aqui. Porque o biquinho dela é mais fininho e fica melhor pra mim. Deixa eu ver se eu conseguir abrir, né? Eu faço. Ela fica dura. Deixa eu ver. Acho que vai sair o bico. Vixe. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Deixa eu pegar aqui o alicate, que é melhor. Aí vai sair agora. Eita. Deixa eu ver. Não sai, não. Não sei o que é isso. É doido. Vou ver se eu consigo tirar com isso aqui. Desculpem aí, gente. Aí, saiu. Meu Deus. Cola. Aí, bota o bico aqui. Pronto. Desculpa, gente, pelo vexame. Aí, a gente começa, ó. Primeiro, com a parte de cinco pedrinhas. Com uma só. A gente vem, passa cola aqui no meio. Aqui. Bastante cola. Pra ficar bem coladinho. Aí, a gente vem e cola aqui. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Tá dando? Tá. A parte de cinco pedrinhas. Aí, a gente vem e junta, ó. Deixa ela bem juntinha. Se ficar torta, a gente ajeita com a agulha. De novo. Passa cola aqui. Bastante. Passa do lado, viu? Do lado dessa primeira filera que a gente fez aqui, ó. Aí, vem com as cinco, com as de cinco pedrinhas, novamente. Agora, a gente vai deixar passando uma pedrinha pra cima. Entendeu? Aqui, ó. Uma pedrinha pra cima. Aí. Do outro lado, a mesma coisa. Vamos deixar uma pedrinha passando pra cima. Passa bastante cola. Sem dó. De novo, com a de cinco pedrinhas. Deixar passando uma pedrinha pra cima. Aí, vai ficar assim a primeira parte. Deixa eu abaixar aqui, que eu levantei um pouco. Aí. Agora, a gente vem com a de quatro pedrinhas. Ó. E deixa a de quatro. E deixa ela igualada aqui em cima com a de cinco. Ó. Tá vendo? Vai ficar assim. Do outro lado, a mesma coisa. Quem tem experiência em fazer, é, tipo, tipo, película de unha, também pode fazer. Eu acho que fica, o acabamento fica mais bonito. Mas, eu nunca fiz, então, vou fazer do jeito que eu sei. Aí, aqui, ó. A gente iguala como a gente fez do outro lado, também. Esse aqui vai ficar bem mais delicado do que esse. Esse aqui já ficou um pouco maior. Né? Esse aqui vai ficar bem menorzinho, mais lindo, gente. Então, se vocês tiverem esse tamanho de estraz aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Vocês se façam com esse. Aí, agora, a gente vem aqui dos lados. E vamos igualar as duas bolinhas, duas pedrinhas, no centro da de quatro. Tipo assim. Deixando, passando uma pra cima e uma pra baixo. Do outro lado, a mesma coisa. Passa bastante cola, sem medo. Sem medo de errar. Que é errando o que a gente aprende. E está pronto o nosso coraçãozinho. Depois que secar, tiver seco, a gente vem e corta. Eu não vou cortar porque, né, tá mole, gente, como vocês estão vendo aí. Ixi, Maria, vai arrancar. Aí. Vou deixar assim. Eu não vou cortar agora porque... Vocês estão vendo que tá mole, né? Que tá mole, né? Mas o resultado é esse, ó. Depois que vocês cortarem, dê uma queimadinha atrás pra ficar não aparecendo tanto na frente. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa o joinha pra curtir, pra ajudar a divulgar o canal. Não, mas ainda. E é isso, gente. Quem fizer, posta lá no grupo Bela Kids. Que eu vou adorar ver. Viu? Então, é isso. Beijos e tchau. Tchau.